Pronto e vindo já Pare de apagar Pena cruzar, a vida sem virar Hoje eu não tenho medo de nosar Hoje eu não tenho medo de nosar Um, dois, um, dois Vai! O que você não quer pedir, é uma santa Advocada, a motiflo Vai! O tempo todo está conduzindo Não precisamos da liquidez Pena cruzar, a luz Vindo já Também tem um lugar Pena cruzar, a vida sem virar Hoje eu não tenho medo de nosar Hoje eu não tenho persuasos A CIDADE NO BRASIL